Estamos aqui encerrando a nossa visita técnica aqui na equipe de Sianar Rio Grande do Sul e voltando para via Florianópolis e para organizar agora as ações. Temos já uma meta estabelecida, terminar os diagnósticos dos produtores da assistência técnica e da redondeza. Já está sendo adquirido veno, comida para os animais, já em Santa Catarina, desse ano para cá. Também junto com o Sianar Rio Grande do Sul, adquirir os kits de fogão, colchão, formadeira para começar a encaminhar para as comunidades e montar uma estratégia de ampliação do número de produtores em atendimento e organizar a agenda dos técnicos dos estados para apoiar e dar a velocidade dessas atividades. Tivemos uma reunião agora de alinhamento com a equipe da Senar Rio Grande do Sul e da FASUR, coordenada pelo governo GEDEL, e agora é tentar fazer o máximo possível, o menor tempo possível, desse grupo de produtores que está precisando. É realmente impressionante o impacto no setor rural. em todas as regiões, nós contamos bastante aqui, em regiões diferentes, e o principal impacto no N1 é a das inundações dos rios, ou seja, os pequenos, ou seja, os rios grandes, mas também o N1 GEDEL, e os produtores atingidos por editar a manhã aqui na SES. O sistema agora está se organizando para dar o retorno que o interior rural precisa e merece, e com todo o trabalho de voluntariado aqui, por favor, principalmente no barco, para analisar os sofrimentos nessas idades, mas o seu todo não continuou a fazer um certo implementamento, e o nosso sistema tem um importante trabalho em administrar esses sofrimentos.